E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Mas não é um ranking, é uma lista onde eu vou falar sobre 10 jogos que mereciam mais a sua atenção. E como surgiu a ideia pra fazer essa lista? Bem, há muito tempo atrás, tava eu e Coelho jogando Porta Nigra do Kislin e do Kramer, num evento lá no Kaká, que é um jogo maneiríssimo e que a gente vê pouca gente falando sobre ele, vê poucas mesas rodando o Porta Nigra, e surgiu essa ideia. Por que a gente não faz um programa pra falar desses jogos que mereciam mais atenção, né? Que não estão no hype. E isso também foi fortalecido por momentos recentes, né? Muita gente falando que tem muito jogo que é hypado, que todo mundo compra porque todo mundo fala bem, vem naquele hype, mas quando tu vai jogar não é nada daquilo. E isso já vem acontecendo há um ano, um ano e meio, esse bombardeio de jogos no mercado nacional, e que o hype acaba influenciando. Tanto que o último Conselhos Lúdicos, o que eu mais recebi de perguntas, foram sobre hype. Se hype vem de jogo, se hype prejudica jogo, se o hype é verdadeiro, como é que funciona o hype. Enfim, um monte de perguntas relacionadas. Então eu decidi fazer esse vídeo pra falar de 10 jogos que eu não vejo eles dentro de um hype, nem quando eles foram lançados e nem agora, e que você merecia dar uma atenção pra eles. Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath via PicPay. Se você ainda não é apoiador do canal, vai no aplicativo do PicPay, procura por Aftermath BG, escolhe um dos planos e já apoia a gente que já é sensacional. Sempre tem sorteio, todo mês, pra todos os níveis de apoio pro canal. Sem contar que você participa do grupo do WhatsApp, recebe informações diferenciadas no Instagram pelos melhores amigos, e se você escolheu o compad e brother, vai dividir mesa comigo digitalmente ou presencial no Rio. É verdade, todos os níveis a gente divide mesa, mas a preferência é pra quem é brother e pra quem é compad, que também participam de sorteios extras. Então vai no PicPay, procura por Aftermath BG e colabora com a nossa criação de conteúdo. A Estante 42 também apoia o canal com jogos pra gente poder sortear aqui. Então se você não conhece, ela é uma loja física e virtual, então se você é de fora do Rio, você pode comprar pelo site, que eles despacham pra você. E se você for do Rio de Janeiro, a loja fica na Tijuca, tem um ambiente bacana, tem uma ludoteca com bastante jogo legal pra você chegar, jogar e se divertir. E os nossos amigos da Turnos, que fornecem pra gente as camisas que a gente usa no evento, a bolsa maneiríssima que a gente sorteia todo mês pros apoiadores e faz porta-dado de couro, faz canecas iradas. Na descrição do vídeo tem um link pra turnos, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Então chega de papo e vamos começar essa lista dos 10 jogos que mereciam mais a sua atenção. Eu começo ela com Yokohama. Yokohama foi lançado no Brasil pela Kronos, e eu joguei ele bem antes dele chegar aqui. Porque eu joguei a versão gringa, um amigo meu pegou no Kickstarter, e eu gostei bastante dele. E eu não vi ele estourando no Brasil, eu não vi ele fazendo sucesso aqui. Lá fora ele até bomba, mas no Brasil não aconteceu. O jogo não rodou. Talvez pelo fato de, se eu não me engano, acho que a Kronos só trouxe a versão deluxe, que era mais cara, porque veio com os componentes mais cheios de gueri-gueri ali, de sacanagem. Então eu acho que o jogo não foi pro mercado. Não foi bem aceito por causa do valor, mas pra mim é um ótimo jogo. É um work placement com tabuleiro modular. Então cada partida vai ter um movimento diferente no tabuleiro, pra você poder ocupar os espaços e executar as ações. E infelizmente eu não vejo ele assim tanto nas mesas. Não vejo as pessoas falando tanto, caraca, eu quero ter o Yokohama. Joguei Yokohama, olha que legal. Nas listas dos outros criadores de conteúdo, ou até em fotos do Instagram. Dificilmente você vê o Yokohama sendo jogado. E é um jogo que eu acredito que merece a sua atenção. O próximo da lista é Hiperbórea. Bem, ele não foi lançado no Brasil, então a gente não pode nem contar com ele sendo jogado por aqui. Porém lá fora ele também é muito deixado de lado. Tanto que ele sempre faz parte das promoções de fim de ano do Miniature Market. de 40 dólares vai pra 13, 15 dólares. E é um jogo de civilização bem maneiro. Não só como evolução de civilização, mas como gerenciamento de recurso, né? Você conforme vai evoluindo, pegando recursos, você vai colocando num saco. E você sorteia esses recursos randomicamente, e são eles que você vai ter disponíveis pra poder usar naquele turno. E tem um sistema que é bem maneiro nele, que é o sistema da poluição. Conforme você vai avançando em tecnologia, você pega um cubo cinza, que é o cubo de poluição, e coloca dentro do pool. Quando você puxa esse cubo cinza, você não pode utilizar ele, tá? Ele te prejudica na coleta de recursos. Então é bem bacana, é um área contra interessante, o combate dele é bem bacana, é bem tranquilo de se jogar, de resolver. E é um jogo que eu não vejo lá fora. Aqui, quase zero. Eu acho que só eu tenho o review dele e não vi mais ninguém falando sobre esse jogo. Dificilmente você vê alguém jogando nos eventos. Eu conto na mão, numa mão, quantas vezes eu vi pessoas jogando em perbola que não fosse eu com a galera da Fiel. E lá fora também. Você não vê esse hype todo lá fora do jogo, o jogo sendo jogado. Infelizmente, eu realmente não sei o porquê disso. Infelizmente o jogo fica... Infelizmente não, na verdade, infelizmente o jogo fica mais barato aí no final do ano. E vale a pena você conhecer, que é um bom jogo de civilização. Continuando a lista, Santa Maria. Esse jogo chegou no final do ano passado pela Paper Games. É um jogo muito bacana, com tile play, sem rolagem de dados, seleção de dados. E eu não vejo ele esgotado, eu não vejo ele nas medas sendo jogado. É um dos jogos que eu mais joguei esse ano. E eu não vejo. Eu não sei porquê eu não vejo a galera. É um jogo que não tá nem 200 reais, cara. É menos de 200 reais. Dá pra 4 jogadores. Tem versão solo, se eu não me engano. Tem review dele no canal, no Aftermath. Dá uma olhadinha aí. E eu não vejo o hype dele. Eu vejo muito ele na estante. E ele merece. Ele merece ser jogado. Então se você começou agora, ou se você já tá há um tempo, e não deu uma chance pro Santa Maria, joga ele pra você ver. É muito bacana montar sua civilização. Na verdade, você não monta uma civilização, né? Você chega num pedaço de terra, e tem que montar suas vilas, cidades, coletar os recursos. E o esquema de usar dado também é bem maneiro pra isso. Não sei se o pessoal que é mais euro pesado viu que é um jogo que tem rolagem de dados e se afastou, deixou ele de lado. Mas isso é furada. Santa Maria vale muito a pena jogar. É um bom jogo. Vale a pena você experimentar. Veja se você tem aí numa ludoteca próxima de você, numa loja que tenha jogos. Testa o Santa Maria que você vai ver que é um jogo bom. O próximo da lista é Cacau. Tá certo que ele chegou pela Devi. A Devi não faz muita publicidade, não mostra muitos jogos. Mas quando você vai frequentando o loja, você acaba vendo ele ali, o nome dele chama atenção. E quando você vai jogar, ele é um ótimo jogo, né? É um bom jogo mesmo. Eu acho bem interessante o esquema do tile placement dele, com controle de área de acordo com os meeponzinhos que tem em cada face, né? Em cada aresta desse tilezinho, pra você poder fazer as ações. Ele é bem interessante, bem legal, mas quase não vejo. Vejo muito nas estantes, né? Nas estantes sendo vendido. Mas não vejo o pessoal jogando na mesa. E é um jogo barato. Se eu não me engano, não tá nem 120, nem 150 reais. Vale a pena conhecer um tile placement muito na linha do Carcassone, mas bem bom de jogar, com o esquema do Cacau ali. Vale a pena você conhecer. É interessante e barato. Então, teste aí pra ver qual é. E é um jogo que realmente merece a sua atenção, ainda mais se você curte tile placement. O próximo da lista é Imperial 2030. Ele chegou no Brasil pela pensamento coletivo, mas eu só joguei uma vez essa versão 2030, que é uma versão com temas mais futuristas. só que eu tenho, tá até aqui em cima, aqui na prateleira aqui, o Imperial, que é o primeiro jogo e que é baseado na Primeira Guerra Mundial. É um jogo bem interessante. Ele já foi o meu top 10. Ele é um jogo onde você não é um país. Você é um investidor. Então você vai sempre investindo no país que melhor tá se desenvolvendo ali na guerra. E eu não vejo. Eu não vejo ele indo pra mesa. Eu joguei a versão 2030 quando a pensamento coletivo tava trazendo ele pro Brasil. Depois não vi mais. Até o próprio Imperial eu vejo pouco. Mas como ele é um jogo mais antigo e só foi lançado lá fora, beleza, tá out of print lá fora. Você até entende. Mas o 2030 ele foi vendido no Brasil e tem aí um monte de loja. E é um jogão. Talvez também o fato de que, se eu não me engano, na primeira tiragem dele teve um problema no mapa. O mapa veio errado de um lado e tal. Enfim, eu não sei se isso justifica o fato das pessoas não conhecerem o jogo. O cara pode não querer comprar algo com defeito. Mas não conhecer e não ver o jogo rodando mesmo ele estando na ludoteca das lojas é estranho. Porque o Imperial 2030 é um jogão bem bacana. Ainda mais se tu é um cara que gosta de jogo pesado. Ele é um jogo bem bacana de você experimentar. E ninguém dá muita atenção pra ele. O próximo da fila, Adrenaline. Não foi lançado no Brasil. Então até eu entendo que você não vai ver ele muito nas mesas por aqui. Mas lá fora também você não vê ele muito sendo falado. E existe, eu vi uma vez, um anúncio que talvez ele venha pelo Brasil pela editora que costuma trazer jogos dessa editora gringa. e ele tem um apelo absurdo porque ele é uma das melhores adaptações do gênero eletrônico de FPS que é o First Person Shooter que é tiro em primeira pessoa. Ele é uma ótima adaptação desse tipo de jogo eletrônico pra tabuleiro. E o que é mais bacana? Você não rola um dado. É tudo com gerenciamento de recurso e com gestão de cartas. Sacou? Você tem ali suas ações, você gerencia essas ações, utiliza os recursos pra ativar as armas. Então é puro planejamento. Tem zero sorte. É movimentação da tua miniatura. E planejamento. Cara, então vale muito a pena você conhecer. Se você é Eurogamer, gosta de um jogo... Ele não é um jogo pesado, é um jogo leve pra médio ali. Mas se você é Eurogamer e não gosta de sorte envolvida, vale muito a pena conhecer o Adrenaline porque ele tem um visual irado e gerenciamento de recurso sensacional. Continuando a lista, Costa Ruana. Foi um dos jogos que eu peguei na diversão offline do ano passado e que mais me chamou a atenção. Eu gostei muito desse jogo, acho muito irado o esquema de brief dele, tem review dele aqui no canal e eu realmente não sei por que ele não bombou. Por que ele não chamou a atenção e estourou? Muita gente fala que ele não chama a atenção porque a arte dele é feia. Eu não achei a arte dele feia, eu acho a arte dele bem bacana. Só tem um probleminha com as cores ali porque você tem que definir qual é o xamã que vai rezar, né? Quem é que vai bater tambor no turno ali. E as cores às vezes podem dificultar porque elas podem ser muito parecidas e a arte é muito parecida e tal. Mas tirando isso, o esquema do jogo é muito bacana como ele resolve as ações, o esquema de você controlar as ilhas, pegar as pérolas das ilhas. Eu gosto muito do jogo e eu acho que ele merecia ver mais mesa, acho que ele merecia ser mais vendido até, porque ele não é um jogo caro. Na sua opinião, ele pode ser bonito, mas ele não é um jogo caro e ele entrega um baita jogo de brief, de controle de área ali pra poder pegar os recursos, gerenciamento de cartas, né? Gerenciamento de mão. É bem bacana você conhecer... É bem bacana o jogo, vale a pena aí você conhecer. Chegando próximo do fim da lista, Campbell's Cascade. Tem review dele no canal, mas eu já vou explicar pra você. Ele é um jogo que simula os jogos de videogame antigos, lá da época do Atari, de tiro, que você tem lá a navezinha de um lado pro outro e vai dando tiro pra destruir os monstros. E é uma emulação disso, é uma simulação disso maneiríssima, perfeita. É um jogão nesse esquema. E também é um jogão no esquema de gerenciamento de ações que você vai ter que fazer. Tanto que ele é um jogo euro. Ele tem um visual bonito, mas ele é um jogo de gerenciamento de recursos ali. Saber fazer as suas ações da melhor maneira possível pra poder cumprir os objetivos. E aqui no Brasil você vai ver pouco ele, porque ele é gringo, ele não tem sendo vendido no Brasil. E lá fora saiu uma expansão e um jogo que tá muito de lado. Você não vê um jogo sendo muito vendido, muito falado lá fora. E, tipo, é uma ótima oportunidade de você poder jogar um bom jogo de tabuleiro adaptado dos videogames. Então fica a minha dica aí, você que é das antigas, que é os casquês de obrigação na coleção. E pra terminar essa lista, um jogo que tá no meu top 10. Tá se calar. Tá entre os melhores abstratos, tá entre os 10 melhores jogos que eu já joguei, tá entre meus 10 jogos preferidos. Enfim, ele é um jogão, um baita jogo. Só que ele entrou numa de ser chamado de abstrato com combate. Porque ele é abstrato, mas não sei por que que as pessoas achavam que um jogo de arena com combate entre monstros devia ter miniaturinha jogando raio. E, na verdade, eles são tiles que você vai montando os monstros na mesa que vão chamar as cartas, né? Na verdade, a colocação dos tiles que você coloca no tabuleiro, você invoca um monstro na sua carta e ele faz uma ação no tabuleiro. Tem review dele já no canal, eu sempre falo dele, já joguei ele esse ano duas vezes, tô jogando ele direto no Board Game Arena porque tem ele lá e é um jogo que eu não vejo um hype lá fora sobre ele de, ah, é jogão, as expansões dele são sempre deck de cartas e são expansões baratas de você poder ter e jogar. E eu realmente acho que ele não faria sucesso no Brasil porque ele é abstrato com combate. Mas, enfim, fica a minha dica pra você conhecer, quando eu falo que ele tá entre os meus dez melhores jogos, tem uma hora que se assusta porque poucas pessoas conhecem ele e até poucas pessoas jogaram ele. Tem uma galera aqui no Rio que joga um monte de jogo lançamento, jogo top, mas nunca jogou Tachicala. Então, fica a minha dica aí pra você conhecer esse jogo bacanudo que funciona muito bem em três, em quatro você vai ter que jogar em dupla, não é muito legal, mas em três é um jogão e um com todo também é muito bom. A gente vai ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, beijo, forte abraço e até mais.